Tudo certo com vocês? Como o Miniman sempre diz que o inglês dele é o melhor da mesa e que o Gomes não sabe pronunciar certo as palavras, segue um teste de apenas nove palavras de nível fácil para testar o conhecimento deste rapaz. Até você não tá. Melhor que o Fetter leia para depois o Rafinha não dizer eu não sabia dessa, pois pronunciaram errado. Então, se ele acertar sete delas, já é uma boa quantidade de acertos. Sete de quantas? Nove. Tu tem a caneta aí para nós fazer? Nove, nove. Só reforçar o garotão aí. O que é ditado? Como ele escreveu? Não, é a tradução, né? É isso. Tradução. O que tu quer dizer para o garotão? Não, que o garotão... Do big boy? Eu não falei que eu tenho o melhor disso, que eu tenho o street inglês. É, street inglês. E que o Gomes não tem a pronúncia boa, todos nós sabemos. Tá. O que importa não é a pronúncia boa, é se comunicar. Exato. Isso é o que importa. Eu sei, eu morei duas vezes na Califórnia e me comuniquei. E morei um período curto em Miami e me comuniquei. Eu tinha uma aula só mais isso aí. Eu vou ir lá morar lá. Vamos lá, primeira palavra. O que significa a palavra college? College. Colégio. Errou. Faculdade. Tá. Errou. É modo de dizer. Não, errou. É acertou ou errou. Tá, tá bom, tudo bem. Não, ele deu pra ele corrigir. College. É faculdade. Como é que é colégio? School. Como é que é colégio? Aí. Tá bom, mas é que pra mim é estudo, é ensino. Mas eu errei e eu assumo. Tá bem. School é outra coisa. Segunda palavra. É que tem a pegadinha aí. Agora. Pretend. O cara que não é mais legal é o school. Pretend. Pretend. É, essa aí. Eu já vi um filme assim. É, eu gosto da banda, Pretenders. É, essa aí é boa. O que que são os Pretenders? É, são uma banda que toca Don't Get Me Wrong. Errou, vamos lá. Pretenders é pretendente. Não. Pretend. To pretend é fingir. 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 Eu ia falar isso. Mas os meus pretendentes sempre fingem. Então eu errei uma até agora, né? Duas. Errei uma até. Não, eu errei duas. Eu errei duas. Não, na primeira não vai ser... Terceira palavra. Não pode errar mais nenhuma agora. É, que tudo tem um... Eu entendi. Terceira palavra. Tudo tem uma resposta. Prejudice. Prejudice. Ele vai dizer que é presidente. Prejudice. Prejudice. Essa aí é muito fácil. Eu tô a pronúncia estranha. Tem um disco do George Michael chamado Listen Without Prejudice. Sem defeitos, né? Isso. Prejudice é preconceito. 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 Ouça sem preconceito. Não são palavras fáceis. São fáceis. O college sim. Agora esse é prédio de não. Quarta palavra. Prédio de. Quarta palavra. A minha pronúncia que é ruim. O realize. 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 É realizar. Realize é perceber. É modo de dizer, né? Claro, exato. Realizar. Tu percebeu fez uma cagada. Faz uma certa... Faz um certo sentido. Primeiro teto. Não, não. Faz um certo sentido. Mas não. Mas eu sabia que realiza sem perceber. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Eu gosto de ver que os professores de inglês todos estão aqui me julgando. É que o que vale... O que vale é o que tu tá falando. Não, querido. O que vale... Não, tô dizendo dos garotão aqui. Não, querido. Deixa... Não, você me chama de querido uma hora. Vou me irritar. Esse troço do querido tá me batendo meio estranho. Vem na semana passada. Eu até amadureci um pouco. Mas o querido, ele me pega. Quatro palavras, então. Ele acertou? Uma. Não, nenhuma. Porque o que vale, como eu estava tentando te dizer, querido, é a primeira palavra que sai da tua boca. Ah, perfeito. É o que vale. A resposta é a primeira palavra que sai da boca. Vamos lá. A palavra aqui é quinta a palavra. Muito rápido. Library. Lá é, ele é biblioteca. Library é biblioteca. Acertou. Vamos. Rápia. 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 Sexta palavra. Vamos lá. Agora tu vai acertar. Não, eu tô cheiroso. Actually. Ah, não sou eu. Actually. Actually. Isso não são simples. Essa aí, desculpa. Essa aí não é uma palavra que tu usa no dia a dia. Actually. Exatamente. Essa é fácil, cara. Exatamente. Como é que é a palavra? Actually. Pô, essa é fácil. Tá, então responde. O teste é pra ti. É na verdade. Ah, tu sabia? Ah, achei que era excelente. Ah, tá. Actually significa na verdade. Poderia botar the true, né? Não. Poderia. Significaria a vida, né? Aí é a verdade. É que o Lelê tá fazendo em inglês, agora ele tá aí. Na verdade. Na verdade. Actually, you don't know English how it is. Yes. I agree with you. Vambabababa. Motherfuck. Sétima. Essa aqui é barbada pra ti. Tá, vamos lá. Parents. Parents, tá. É família, né? Pais. Pais. É família ou é pais? Não, pais. Pais. Ele acertou. Ah, não, não. Pera aí. Pais não é família. Ele acertou. Family é família. Família é family. Ah, tá. O teu... Meu pai não faz parte da minha família. Teu pai é... Não. Meu Deus. Ele faz parte da tua família, mas ele é teu parent. Ele faz parte da minha família. Eu falei ou não, pai? Ele falou. Ele já rodou já. Não toque em mim. Não toque em mim. Não toque em mim. Oitava palavra. Acertei quatro já. Duas. Que quatro? Duas, duas. Oitava palavra. Fabric. 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 Fabric é... Não é fábrica. É empresa. É tecido. Uma empresa de tecido. Quase certo, tá? É mó de dizer, como tu gosta de falar. E por último, essa aqui tu vai matar de cara. Eu tenho certeza que tu não vai levar nem um milésimo de segundo pra responder. A palavra é puxe. Ah, empurrar. Aí, garoto. Mas tu já puxou em porta, né? Já. É um pegar ratão puxa e tu puxa. Três. Três. Três é uma sacanagem. Eu tô três a seis. Tá bom, tá bom. Passei por média. Não, não, não. Não, né? Não. Ah, eu refaço o ano que vem. Um grande abraço a todos. Mandou aqui o Giovanni Monção de Porto Alegre. Manda mais. Manda mais. Obrigado aí, Giovanni. Muito legal isso aí, hein? Foi divertido. É uma brincadeira. Isso aí a gente acabou ensinando a audiência. Exato. Claro que sim. E nós também aprendemos. Nós aqui aprendemos também. Estamos aqui pra aprender. É o Fabric. O Fabric eu não sabia. Ah, tu não sabia só o Fabric. Ah, tá bom.